DKV vendia Mike Fusca e era mais caro não senhor Fabrício, o Belcar o Belcar ele era pau a pau com o preço do Fusca, agora não sei que Fusca você está falando se você está tratando do pé de boi que é o que a Volkswagen tirou até as rodas ficou quase sem roda o carro, não tinha nada mal banco tinha, uma caixa do Seasa de maçã o que eu fico impressionado pessoal, é os caras nos grupos puxando o saco das carroças que a gente tinha desculpa velho o cara vendeu essa semana, o cara vendeu um Fusca de 460 mil reais, deixa eu repetir pra vocês o valor 460 mil reais, Venator é um Split Window especial, pode ter sido o Hitler que pilotou ele 460 mil dinários pode ser Ferdinand Porsche que trocou o pneu dele deixa eu repetir pra você 460 mil fucking Biroliros no Brasil você está ficando louco qual o tipo de droga internacional que você usa que o efeito durou tanto você ir lá sacar 460 mil reais e dar na mão de um cara ah, é um Split Window irmão, lá fora é 20 mil euros o Split Window rodando um cara que recebe 2.500 euros no mês me ajuda não dá é mesmo quando ele cumpre o negócio tá ligado não dá não dá aí os cara oh meu Deus vale aí você sempre tem um doente que deve ter o que um Uno Fiasa que fala assim ó valeu cada centavo valeu carai você é burro você é burro igual uma porta jumento sabe não dá bicho não dá tem um cara lá na esquina que troca por uma sede o Fusca empancável o Bostil aí os cara umas carroças que a gente tinha aqui porque o Brasil vetou as entradas dos veículos tudo nós tinha carroça desculpa Passat e Belinha carroça Escorte e CHP carroça olha os carros que o mundo tinha porra do caralho Escortão pra não sei o que aquela música dos mamonas ô maravilha delícia mas bora agir com o cérebro e não com o coração 50 centavos tô pedindo muito não uns 50 centavos só pouquinho pouquinho caralho me ajuda os caras andando de Belé os caras andando de porra de oito cilindro e nós andando de Passat TS não dá porra Passat não dói e outro não é carro de Playboy o Passat era muito bom na época me ajuda mano o carro pra dar 160 era uma descida era com vento atrás o gol é não agora vamos vamos fazer o brasileiro olha a desculpa dos caras bora fazer os brasileiros agora terem um carro com a manutenção muito barata aí pegou um gol e botou o botão do Fusca é o gol BX cara como é que faz isso o GT vai aí bicho não tem lógica os caras puxam saco como é que você a gente chamava ele ligou batedeira é batedeira aí você me explica como é que defende desculpa brasileiro mas presta atenção no que você está fazendo não dá ó tem um Volkswagen passando aí um carro aí é um Fusca no jogo também gostaria de te contar que o Metal Machine Garage não é só um canal de mecânica temos quadros sobre cultura pop anos 80 e 90 filmes, música, quadros divertidos podcasts, lives quadros reflexivos rádio retro online 24 horas integração com os membros se inscreva e torne-se membro faça parte do esquadrão e até a próxima